Olá pessoal, eu sou o Dr. Heron Martins Barone, da Clínica Orofacial Barone, que está há 21 anos trabalhando na área odontológica em Criciúma, aliando tecnologia e ciência estética, buscando a excelência do atendimento, a saúde e o seu sorriso. Para isso, contamos com uma equipe de excelentes especialistas nas diversas áreas odontológicas, pulco maxilofacial, implantodontia, dentística estética, ortodontia, entre outras. A Clínica Orofacial está localizada na rua Antônio de Luca, 91, Centro Clínico Luiz Anete, sala 705, em Criciúma, atendendo a toda a região sul do estado. Clínica Orofacial Barone, venha nos fazer uma visita ou acesse nossas redes sociais. O seu sorriso é a nossa especialidade. Clínica Orofacial Barone, venha nos fazer uma visita ou acesse nossas redes sociais. A Criciúma, venha nos fazer uma visita ou acesse nossos redes sociais. Obrigado.